Eu sou mal, com mais maldade, com mais um tipo de pessoa que pensa como é que é possível algo deste. Eu sou mal, com mais maldade, com mais maldade, com mais maldade, com mais maldade. Eu sou mal, com mais maldade, com mais maldade. Eu sou mal, com mais maldade, com mais maldade. Eu sou mal, com mais maldade. Eu sou mal, com mais maldade. Eu sou mal, com mais maldade. ...são tantos que no anúncio é impossível dizê-los. no que diz respeito ao campeonato tem a ver com o objetivo que passámos que é fazer melhor do que na primeira a 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